Aí pessoal, vou passar algumas músicas, eu não vou estar mostrando o AutoFlan discursionando como já tem vários vídeos do GPX-88, vou colocar aqui na descrição o vídeo do Philips que eu fiz, vou colocar o do GPX-88 então não preciso estar mostrando discursionando, eu só quero mostrar como cada um responde mais para a baixa frequência então eu vou botar o Philips aqui, no Max DDB3 o GPX-88 eu vou regular aqui ele, o subwoofer em 10 o grave no máximo, low no máximo, médio eu vou botar no 0 que é só para mostrar mais para as baixas frequências vou botar no 1, fica meio parecido com o Philips no 2 o agudo tirar um pouco, 4 aí, surround e off essa vai ser a equalização deles, dos dois aí eu vou botar uma música, vou botar num, coloco no outro então agora o negócio intuito é mostrar o que cada um toca o que vai descer mais para as baixas frequências nessa música aqui, eu vou começar, não é volume máximo é um volume intermediário para você ouvir o que o aparelho está tocando grave, médio, avudo vou botar aqui, acho que o GPX aqui no volume 35 para poder, onde vai soltar mais o grave volume 35 GPX-88 deixa eu deixar preparado o Philips 9200 o Philips eu vou deixar no volume 15 ele está bom, vamos ver GPX-88 primeiramente o Philips eu vou deixar no volume 15 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 Vou voltar ali de novo. Agora o Philips 9200. Vou voltar no volume dezessete, dezoito. Está no volume dezoito. E aí o Philips com mais baixo, médio e agudo, ali no volume dezessete. E o gravão. Eu vou tirar o reforço do Philips agora. DDB off. E vou acionando o grave, só para vocês perceberem. DDB off. Um DDB. Dois DDB. Três DDB. É diferente. DDB off. DDB on. Três DDB. Três DDB off. Três DDB. Eu vou tirar o DDB, ó. O NX8 é assim, ó. Mas eu tenho dois reforços, ó. Terceiro. Olha o terceiro. Quando bota no terceiro, pô, olha o GPX 222, ó. Eu tenho que botar lá no quarenta. No quarenta. Nós temos que botar no quarenta. O Philips está no volume dezoito, ó. Porque esse que ele não aguenta no máximo, até o volume máximo, né? O GPX está lá no quarenta já. E aí aqui está no dezoito. Se eu tirar o reforço do grave, vamos botar aqui, ó. No técnico, ó. Aí eu vou poder botar lá embaixo, em cima, ó. Volando em vinte e cinco, já, ó. Se eu botar aqui o... O vento, o max, o tremendo e tudo, ó. Quer ver aqui, ó. Eu vou botar o max agora, ó. Chegou a distorcer no volume vinte e sete. Primeiro, então, o reforço do grave do nove mil e duzentos é pra até o volume vinte e três. É pra dar aquele gravão inicial, né? Vamos ouvir aqui outra música, né?